Nós conseguimos ampliar o espectro de investigação da CPI, foi até um pedido do Presidente da República que foi acompanhado pelos senadores, mas ainda não vimos a CPI se voltar contra os desvios que já foram identificados em mais de 70 operações da Polícia Federal pelo Brasil, desvio de recursos que o nosso Presidente transferiu para estados e municípios. Então nós temos aí investigações, por exemplo, se voltando contra o governo do Amazonas e cadê o governador do Amazonas sendo convocado? Secretário de Estado sendo preso e a gente não vê a CPI se voltando. Isso é uma prova da ineficiência desse colegiado, é uma prova de que eles simplesmente querem criar uma narrativa. E eu quero ressaltar aqui a hipocrisia da esquerda brasileira. A esquerda brasileira criticou muito a direita em função das manifestações, mas agora está indo as ruas também manifestar. Não há nada mais a ser perguntado ao Ministro da Saúde. Aliás, a CPI está prestando um desserviço ao país a retirá-lo de suas funções. Ele está lá salvando vidas e a CPI retira o Ministro da Saúde de suas funções para ficar fazendo palanque político. Quero dizer também que a hidroxicloroquina foi apoiada pelo Flávio Dino, que é do seu campo político. Pelo João Dória, que embora negue, também é do seu campo político. Pelo Éder Barbari, que é lá do Pará. Então vários governadores falaram sobre hidroxicloroquina. Tem vídeo na internet deles se glorificando. E a hipocrisia da esquerda não acaba aí. O senador Randolfe, por exemplo, estava elogiando numa live uma amiga dele de infância, uma médica, que defendeu a hidroxicloroquina como tratamento precoce. E o senador Randolfe Rodrigues, junto com o relator da CPI, à época presidente do Senado, tentou, aliás, tentou apagar a história através de uma resolução que anulou aquela sessão lá de 2 de abril que decretou a vacância da presidência da república, 2 de abril de 1964. Em 2013, 49 anos depois, Renan Calheiros e Randolfe Rodrigues tentaram apagar a história e agora essa mesma dupla faz a mesma coisa. Só que agora estão querendo fazer online. Eles querem apagar tudo aquilo que o governo federal tem feito para salvar vidas de maneira online com essa CPI que já cansou todo o Brasil. E aí E aí E aí E aí E aí